Depois do festival de utilitários esportivos que assolou o mercado e que ainda não chegou ao final, ainda tem mais SUV vindo por aí. Está começando um outro das picapes e já tem pelo menos oito delas inéditas chegando ao mercado. Da Chrysler a Ram 1500, da Ford a grande F-150 e a média uma sucessora da Courier. A Peugeot lança uma concorrente da Toro. Em 2021, a GM desenvolve o projeto para substituir a Montana por uma picape maior. A Hyundai já fez a estreia mundial da Santa Cruz, que chegará ao Brasil. A Volkswagen vai trazer da Argentina a Taroque, apresentada no último salão do automóvel. E até a primeira picape elétrica do mundo, pois virá da China em abril de 2020. A JAC IEV 330P por 230 mil reais.